A intenção era não divulgar, mas nós chegamos junto com os jogadores da Caldense no momento em que eles atacavam em bloco. Mas não no campo de jogo, ao invés da bola, o alimento foi a arma usada pelos atletas. Eles fizeram uma ação entre amigos e com a ajuda da diretoria, compraram cinco cestas básicas que foram doadas para a AVOC, a Associação do Voluntariado contra o Câncer. Existem pessoas de necessidade e nós fomos contactados junto com o pessoal da AVOC, visto que eles estão passando por momentos de necessidade. E existem pessoas que ainda podem ajudar, junto com os jogadores e a diretoria da Caldense. Houve a sensibilidade e a gente possa, não só nós jogadores, mas como toda a população de Pós, possa ajudar a AVOC nesse momento difícil. Acho que para nós é uma satisfação ajudar e tenho certeza que esperamos que o pouco que nós ajudamos possa melhorar a vida deles e o que eles puderem, o que eles quiserem, a gente puder ajudar, a gente vai ajudar sempre. Os alimentos vão ser enviados para os 76 pacientes com câncer assistidos pela entidade. Nós temos muito a agradecer essa iniciativa, que foi válida e honrosa, porque tendo em vista que partiu dos atletas, que são pessoas que têm saúde, que dispõem de um vigor, pensando nessas pessoas debilitadas, doentes, que nós temos aqui em Pós-Caldas com câncer, é uma atitude louvável. Nós agradecemos de coração a associação, essa atitude deles, porque para nós tudo é bem-vindo, alimento, arrecadação de dinheiro. A doação foi uma vitória fora de campo, mas agora os jogadores querem mesmo é continuar na liderança do campeonato e, se possível, com um bom resultado contra o Berlândia, no jogo do próximo domingo em Alfenas. Acho que é mais tranquilo, né? Passamos uma semana de tranquilidade, escutamos aquilo que o professor Volta nos pediu. Acho que nós, jogadores, absorvemos isso da melhor maneira possível para que a gente entre dentro de campo, respeitando a equipe do Berlândia, mas conquistando o nosso objetivo, que é os três pontos.